E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor Tech para eu apresentar para vocês, como vocês viram no título, o melhor celular para Fly GPS que eu conheço, que é o Asus Zenfone 3 5.5 de 64GB. E por que ele é o melhor celular para Fly que eu estou falando? Porque ele tem uma particularidade. Quando eu desatualizo a Play Service dele, eu não preciso ficar procurando nenhuma outra versão aí nos sites de download. A Play Service dele já fica na versão prontinha para rodar o Fly GPS. Então quando eu quero jogar com... quando eu quero usar o Fit S, por exemplo, eu atualizo a Play Service dele, rodo o Fit S, ganho minhas quilometragens. Quando eu quero jogar Fly, eu desatualizo a Play Service e acesso o FGL Pro. E jogo na minha conta Fly bacana, tá? Então se você tem raiva dos Flys aí, não precisa assistir esse vídeo. Mas se você é Fly GPS, assista esse vídeo. Quem sabe você gosta e compra um Zenfone 3. Então vamos lá para eu apresentar aqui as configurações e como eu rodo o Fly GPS no meu Zenfone 3, tá? Então vamos lá. Primeiro eu venho aqui em configurações e no sistema dele para mostrar para vocês que ele é uma versão Android 8.0.0 e o patch de segurança dele de 1º de julho de 2018, tá? Para eu rodar a Fly GPS, eu preciso fazer a opção de desenvolvedor dele aparecer. Então eu venho aqui em informações de software, número da versão, eu fico clicando aqui, clico, 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 até aparecer a opção de desenvolvedor. Eu não preciso porque eu já sou um que já fez isso, né? Depois que você faz uma vez, não precisa fazer mais, certo? Desculpe aí a fala rápida porque eu não quero que esse vídeo fique longo, certo? Então, opção de desenvolvedor ativa, tá? Tá aqui, olha, opções do desenvolvedor está ativada. Bom, agora você precisa baixar o FGL Pro. Você vai lá na Play Store e baixa o FGL Pro. Eu já tenho ele aqui baixado, o FGL Pro. Procure lá que você vai encontrar este aplicativozinho aí, olha, esse daqui mesmo. Baixou ele? Bacana. Vamos agora desabilitar a PlayService para que ele possa funcionar. Você sabe que Fly só funciona com a PlayService desatualizada. Aí que vem a coisa boa do Zenfone. Quando eu desatualizo a PlayService, como eu já falei, não preciso procurar outra versão. Ela já fica na versão boa para rodar o FGL Pro. Então, eu venho aqui, olha só. É Google PlayService, tá? E lá está na versão 17.7.85. Não posso desativar, por quê? Porque eu tenho que desabilitar o administrador do dispositivo. Volto lá. Em configurações. Segurança. Olha aqui. Ok. Aplicativo do administrador do dispositivo. Tá aqui, olha. Eu preciso desabilitar esse aplicativo. Desabilitei. Ok. Desabilito ele. Pronto. Agora eu posso desatualizar a minha PlayService. Olha só. Vou desabilitar a minha PlayService. Agora sim eu posso desativar. Tá? Eu vou parar o vídeo aqui para poder voltar depois. Porque quando eu desativo a PlayService, o gravador do vídeo para. Tá? E eu não quero perder a gravação. Então, ok. Olha aqui. Até daqui a pouco. E aí, galera. Voltei aqui. Vamos lá continuar com o vídeo, tá? Bom, olha só. Você vai verificar aqui que eu desativei a PlayService, tá? Eu desativei a PlayService e ela está na versão 12.6.89. Está desativada. Não preciso procurar nenhuma outra versão. Essa versão já roda o FGL Pro. Diferente de outros celulares aí que você tem que ficar baixando versões e versões e versões até acertar uma, fazer todo um tutorial. Aqui não. Aqui agora eu só preciso o quê? Ativar a minha PlayService. Ativei a minha PlayService agora. Ele não vai atualizar automaticamente. Por quê? Porque eu já fui lá na Play Store. Você tem que ir lá na Play Store. Olha só. Você vai lá na Play Store. Tá? E configura ela para que ela não atualize os aplicativos automaticamente. Então, eu fiz isso. Olha só. Configurações. Venho aqui. Olha aqui. Atualizar aplicativos automaticamente? Não atualizar aplicativos automaticamente. Por quê? Porque senão a Play Store vai atualizar a PlayService automaticamente e o FGL Pro vai parar de funcionar. Então, você tem que aqui deixar essa opção desativada. Novamente, não atualizar aplicativos automaticamente. Quando você quiser atualizar um aplicativo, você vai lá e atualiza ele manualmente. Coloca para atualizar. Então, o celular está todo configurado para rodar o FGL Pro. Certo? Ok. Vamos lá agora abrir o FGL Pro. Como eu já tenho ele instalado, ele não vai pedir algumas configurações. Eu não desinstalei. Por quê? Porque eu já tenho vários locais aqui salvos. E quando você desinstala, você perde esses locais salvos. Então, eu não queria perder. Por isso que eu não desinstalei e instalei aqui para vocês. Mas, como eu falei, há muitos tutoriais aí de FGL Pro para você ver. Este aqui é um tutorial específico para Zenfone 3. Então, está aqui a tela inicial dele. Tem gente que clica aqui em Downgrade. Olha só. Para baixar uma versão e procurar a versão da PlayService e tal. Como eu falei, o Zenfone 3 não precisa. Esse é o bom dele. Certo? Bom, aqui está a interface. E eu fiquei sabendo que já está... Nós já passamos das 5 horas, né? Está aparecendo o spawn de Pokémons Alula. Já está aparecendo o spawn de Pokémons Alula, né? Então, aqui estou na minha cidade. Eu moro aqui no Pará. Só que aí eu quero Ibirapuera. Então, eu vou para lá jogar um pouquinho. Porque comerciais, né? Olha só. Aqui é minha lista de favoritos. Eu já tenho o Museu de Ibirapuera aqui na minha lista de favoritos, tá? Então, eu vou viajar para lá agora para poder mostrar para vocês que o FGL Pro funciona bacana aqui no Zenfone 3. Então, seleciona aqui o Museu de Ibirapuera. Ele vai me levar para lá. E olha a configuração bacana do FGL Pro. Ele me mostra quanto tempo eu abri ele a última vez. Então, está dizendo aqui que eu abri ele a 16 horas. Então, tranquilamente eu posso viajar para qualquer outro lugar. Porque o limite lá é 2 horas, né? Você tem que esperar aí 2 horas, 2 horas e meia para ficar voando de uma cidade para outra, tá? Eu sempre dou a dica. Jogue 3 cidades por dia, tá? Você pode ir para uma cidade pela manhã, ir para outra cidade meio-dia e ir para outra cidade à noite. Fica bacana aí, você joga bacana e não dá nenhum ban, tá? Até se o pessoal denunciar, não vai dar ban. Por quê? Porque eu jogo o FGL Pro desde o início na minha conta Fly e nunca peguei ban, tá? Até quando era o outro aplicativo lá que ele ficava voltando e indo para uma cidade rapidamente, o máximo que eu pegava era soft ban. Então, está aqui, olha só. E selecionei o Parque de Brapureira. Eu gosto de vir para cá porque tem 4 Pokestops. Esse lugar aqui é conhecido por todo jogador de Pokémon GO. Tem 4 Pokestops aqui, bacana. Vou clicar aqui para rodar o FGL Pro. Está rodando, está funcionando já. Minha localização já foi, olha só, simulando, tá? Automaticamente ele simula. Tem sempre esses 30 segundos, quem joga FGL Pro já sabe, tá? E agora eu vou... Desculpa aí, galera, que eu baixo aqui que é para ver se está gravando, tá? Porque eu já notei que às vezes ele para de gravar, tá? Agora eu vou abrir o Pokémon GO, né? Certo? Vou abrir aqui o Pokémon GO. Antes eu quero aqui limpar as informações dele. Para que ele possa, quando eu abrir, ele possa pedir uma outra conta. Senão ele vai abrir direto na minha conta canela que eu estava jogando. Aí eu não quero trocar. Certo? Então deixa eu limpar aqui, bacana. Deixa eu limpar os dados também. Ok. Certo. Não tem perigo, gente. Isso aqui você pode limpar, bacana. Você vai abrir. Você só tem que recolocar a sua conta. Olha só. O FGL Pro sempre dá essas travadinhas de 30 e 30 segundos. O que não influencia muito no jogo, não. Tá? Então vamos abrir aqui o jogo. Eu vou colocar a minha conta Fly. E vocês vão ver que eu vou parar direto entre as quatro Pokestops do Parque Ibirapuera. Eu estava querendo para lá para poder farmar um pouco de XP nela. Porque é minha conta nova. Tá? Deixa eu colocar aqui minha data de nascimento. Bacana. Tal. Olha. Deu aquela travadinha dos 30 segundos. Sem problema. Eu gosto dessa musiquinha inicial. Por isso às vezes eu coloco aqui para poder confirmar. Jogador existente. Conta Google. Permitir o acesso. Ok. Vou colocar aqui na minha conta. Fly. Ok. Sempre dá aqueles 30 segundinhos. De 30 segundos fica dando essa travadinha. Pokémon atualizou finalmente. Não tinha atualizado ainda. Atualizou hoje. Então vamos lá. Vamos ver se funcionou direitinho. E eu estou lá. Entre. As quatro Pokestops. De. Parque Ibirapuera. Opa. Não entra em área perigosa enquanto joga Pokémon GO. Essa travadinha dos 30 segundos sempre vai existir galera. Então. Olha só. Olha aí. Opa. Beleza. 10.000 de XP aqui. Olha aqui. Estamos aqui. Tá. Tem Pokémon aqui. Tem Pokémon aqui já pra eu poder capturar. Certo. E funciona. Olha aqui ó. Rodar aqui. Olha só. Funciona de boa. Segundo dia consecutivo. Tá. Sempre vai dar essas travadinhas. De 30 segundos. Dessa travadinha. Mas que não influencia. Não. Não atrapalha o jogo. Tá. Seu robô está cheio. Então tá aí pessoal. Olha só. Roda bacana. O Pokémon não foge. Eu tô com meu estoque cheio. Olha só. Tá pedindo pra eu ligar a 5ª Aventura. Sempre que troca de conta no Pokémon GO. A 5ª Aventura é desligada. Então você tem. Eu já falei isso no vídeo do Fish S. E retorno agora. Você sempre tem que ligar a 5ª Aventura. Quando você trocar de conta no Pokémon GO. Certo. Permissão aqui. Está. Ok. Olha só. 18.3 km. Coloca. Colocados aí ó. Deixa eu ver aqui os ovos. Colocar um ovo aqui pra chocar. Então só vou capturar um Pokémon aqui galera. Pra mostrar pra vocês que. A. Não tá dando ban. Só de rodar um Pokéstop. Você sabe que já tá funcionando né. Rodou um Pokéstop. Sabe que tá funcionando. Recebeu as. As recompensas. Certo. Essas travadas de 30 segundos. É. Inevitável. Tá. Então fica a dica aí galera. Esse é o. Zenfone 3. Para rodar. O. FGL Pro. Eu considero ele o melhor celular que tem. Então. Se você gostou. Deixa o like. Se você gostou. Pode comprar o Zenfone 3. Eu garanto. Vai rodar o FGL Pro. Fly GPS. De boa. Então. Até a próxima. Se Deus quiser. Desculpe. De boa. Tchau. Tchau. Obrigado.